Mas o Alfa Romeo, o que eu acho muito legal de Alfa Romeo, eu até te contei a história, vou aproveitar pra contar aqui. Lá em Araraquara, o padrinho do meu irmão, o João Primiano, era uma família Primiano bem conhecida lá, e seu supermercado, umas coisas desse tipo, e ele tinha um Alfa Romeo 2300, aliás, ele tinha a Galaxy 500, eu andei muito de Galaxy com os meus primos, eu adoro o Galaxy. Ele tinha um Galaxy 500, um Alfa 2300? Sim, sim. E sarampo. Mas não, mas era... O sarampo sofreu menos. Mas era sensacional, porque essa Alfa 2300, ele era bem desleixado pra carro. Então quebrava o marcador, quebrava uma... Segue. Acabava a gasolina aí. Pô, acabou a gasolina, o que aconteceu? O marcador não tava funcionando, ele era meio despachado, assim. Mas foi engraçado, Alfa Romeo, a história, porque a gente foi até São Lourenço do Turbo. Do Turbo, né? São Lourenço do Turbo? Onde eles tinham lá uma fazenda e tal. E a gente tava voltando à noite e chegamos no Trevo ali, Meias Lupo, né? Quem agora conhece ele, é o Austin Luiz. E, de repente, o Alfa Romeo apagou. Ele morreu e apagou. Apagou a luz, apagou tudo. Natural. Natural dele. É, isso na época o carro não era velho, né? Ele tinha alguns anos só. Daí, eram dois e trezentos em 1980. Daí, a minha tia, que foi catequista, foi minha professora de catequese também. Ela falou, vamos rezar, vamos rezar. Daí, sei lá, no terceiro painó, na segunda Maria, eu falo, Alfa Romeo, pegou, pegou. E daí voltamos pra casa. Então, essa história é verídica. E se fosse um Jaguar? Pô, o Jaguar, eu acho que... Teria que ser um negócio meio protestante ali, porque... Eu acho que eu falo, Alfa Romeo, Ferrari, pá, funcionaria. Maserati. É, sem dúvida. Já que Maserati tem o tridente, né? É verdade, verdade. E o tridente não é exatamente muito cristão, né? Sim, sim, tem razão. Mas essa história foi engraçada porque... Eu lembro até hoje, porque... É igual o dia que minha mãe fez um reiki no micro-ondas, que eu te falei, pô. Sim. Eu tava com criança na praia, ela fez um reiki no micro-ondas, o micro-ondas voltou. Falei, caralho, o que tá acontecendo com a minha mãe? Não, essas coisas acontecem, realmente. Minha mãe não me salvava nas provas de química? Vai salvar o micro-ondas, porra? É, prova. Não, é sensacional. Essas histórias...